É, família Tricolor, São Paulo empatou, conseguiu o empate, melhor do que a derrota, tava sendo um desastre a derrota, mas pelo menos empatou, infelizmente eu não consegui assistir o jogo, tava ruim aqui pra assistir o jogo, tava travando minha internet e tava tentando assistir em lives, também tava caindo as lives, hoje foi complicado pra assistir o jogo, mas vi que o São Paulo começou mal, péssimo o primeiro tempo e melhorou no segundo tempo, deu uma melhorada e jogou melhor no segundo tempo. São Paulo empatou, melhor do que a derrota, agora com o empate dá pra conseguir a classificação mais tranquilo no Morubi, com 2x0 seria mais difícil, destacar alguns pontos, o Jandrei, o Jandrei tá osso, hein, Jandrei tá osso, parece que tá brigando ele e o Volpi pra ver que é o pior, tá osso, tá osso, Rogério Senna também tem que escalar esse time certo, os jogadores que tá aí eu não gosto, o Alisson eu não gosto, o Éder, tem cara que tá ali que não dá, tem que melhorar muito o Rogério Senna e tem que saber escalar o time. Nossa, o São Paulo empatou, então foi isso, um vídeo bem curto, deixa seu like, compartilha, forte abraço e vamos São Paulo!